Com a pintura já finalizada e alguns ajustes pontuais ainda sendo realizados, mais de 90% das obras da nova farmácia da Unidade Básica de Saúde da Coab, o Coabão, já estão prontas. A construção começou há cerca de seis meses e deve ser finalizada até o final do mês. O novo espaço da farmácia na área externa da unidade irá facilitar o acesso de pacientes que precisam pegar remédios após consultas ou que precisam vir até aqui para pegar medicamentos frequentemente. A farmácia vindo para o lado de fora é uma unidade que ficou mais ampla aqui fora, né? E com isso facilitando. O usuário não precisa entrar dentro da unidade. A gente sabe que com a circulação das doenças virais isso está mais complicado, principalmente para os pacientes que são idosos, então facilita sim o acesso. A Sônia costuma pegar remédios pelo menos a cada três meses para o tratamento de pressão alta e tireoide e gostou da praticidade do novo local. Porque vai ficar mais fácil, né? Não precisa entrar aqui dentro, de lá de fora já pega e já vai embora. Eu acho que vai ficar muito bom. Além da facilidade no acesso, o novo local também contará com atendimento especializado. Então quando a gente tem o consultório farmacêutico, a gente tem um profissional capacitado, especializado nos medicamentos e que vai poder trazer essas orientações de qualidade e de forma acertada para o usuário. Assim que as obras forem concluídas, os atendimentos farmacêuticos que até então são realizados dentro do Coabão serão concentrados no novo espaço e a sala da atual farmácia será direcionada para outro setor. Nós temos previsão de inauguração dessa nova farmácia ainda esse mês. Então assim que ela estiver pronta, ela já será inaugurada e já começaremos a atendimento aqui na nossa unidade. A farmácia que atualmente está dentro da unidade, ela vai ser transferida para esta aqui fora, do lado de fora. A farmácia que atualmente está no espaço. A farmácia que atualmente está no espaço.